Tem algum padrão que você consegue verificar, tipo assim, identificar? Fala, putz, essa pessoa vai mandar um pouco mais de trabalho para dizer, já tem pessoa que você fala, mano, você tem que fazer isso, 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 tá bom. Vai e faz. Você consegue ver um padrão assim? Tem, tem. E vai muito pela educação, pela criação. Isso aí é criação. Sério? É do berço. É como ela vem, o processo de crescimento dela, como que vem a educação dela dentro de casa. Mas como assim? Tipo, você consegue ser um pouco mais? Vitalista? É. Consigo? Não fala, eu quero ver o que eu tenho que fazer. Consigo, consigo. Quando o seu pai falava para você, te educava assim, é, você vai fazer isso, isso e isso e ponto. É isso. Agora, quando o seu pai te dava liberdade, não, você pode fazer isso. O que você quer fazer, meu filho? Ah, te dava opções. O que você quer fazer? Ah, pode querer. O que você quer fazer? Não, eu vou te educar assim, ó, você vai fazer assim. Esse é o caminho. Aí, ou aquele outro, aquele outro pai que fala assim, escolhe qual é o seu caminho. Ah, entendi. Entendeu? E aí, você vai educar, a criação é o que faz o adulto que você é hoje. Eu concordo, mas eu tenho um contraponto. Vale. Porque assim, se você está condicionado desde pequeno a seguir só uma coisa, você não abre a sua mente para novas oportunidades. Mas se você, então, tipo assim, isso é bom e é ruim. Você tem uma referência ali e você fala assim, ó, você vai fazer isso e não vai ter opção. É ótimo, no caso, para seguir uma dieta, por exemplo. Mas quando você cresce só fazendo aquilo e sem tendo, não podendo ter outros tipos de opções, você não acha que a pessoa cresce um pouco limitada? Não só... Não é não podendo ter outras opções. É sabendo o que tem que ser feito. Hum, entendi. Não é poder, não podendo ter, é saber o que tem que ser feito. Ó, o caminho é esse. Você segue esse caminho. Só que você tem as outras opções, você pode se abrir para ela. Entendi. Agora, tipo, você olhar para o seu filho e falar assim, você quer o que hoje, filho? O que você quer comer hoje? Batata frita. Aí o seu filho vai escolher o quê? Batata frita. A pior coisa, entendeu? O mais saboroso. Então, é, você não está dando, tipo assim, você não está educando o seu filho pelo melhor caminho. Entendi. Você está dando a liberdade para ele fazer o que ele quiser da vida dele. Então, você educa pelo melhor caminho, mas você mostra que tem caminhos diferentes, que ele pode se abrir as oportunidades. É tudo educação, gente. Tudo aonde você vem. Isso já começa porque, tipo assim, muitos dos pais, eu acho que por não ter tido uma, sei lá, tipo, não ter tido muitas opções quando era criança também, dá para o filho falar, é, não, tô, filho, tô, chocolate, tô, isso, tô, não sei o quê, não sei o quê. E para uma criança, aquilo é super palatável. Então, ela vai comer, e como que você vai falar para ela? Ela só não pode comer todo dia. Ela não tem uma mentalidade. É aí que está o caminho. Você não tem que tirar essas coisas da criança, mas você tem que ensinar qual é o melhor caminho. E quem, quem é, como que você ensina qual é o melhor caminho? Sendo exemplo. Seu filho vai reproduzir o que você é? Entendi, show de bola, show de bola. E outra, é, dá as opções, mas as opções com limites, né, também. Isso, é, é isso aí. Entendi, show. Eu acho que já começa desde criança, eu acho que é por isso que os médicos já falam, tipo assim, sei lá, não dê suco de laranja para o seu filho quando ele estiver, sei lá, abaixo de um ano, porque também o sistema dele, ele não consegue comer, sei lá, seis laranjas de uma vez, aí você vai dar uma caixinha de suco. Ele não está preparado para aquilo, né, eu acho que ele fica super palatável e ele não entende depois. Nossa, você, você, é, educar o seu filho desde criança a comer saudável, não é, é comer saudável, ensinar o que é bom, ah, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, mas você pode comer isso aqui de vez em quando, que não vai fazer mal, mas vamos só mais pelo caminho bom, então é, é por aí. Sim, show. E hoje, como que está o seu trabalho? Você disse que hoje você está... Está esperando acontecer alguma coisa, né? Eu também estou esperando você se inscrever no canal. Corre lá.